Palala, 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 Palala A lei de Deus, a fé do nosso amor, perdoa por favor Eu sei que o erro aconteceu, mas eu não sei o que fez Tentou mudar que vez, onde foi que eu errei Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei Será talvez que minha intenção vai dar meu coração Com toda a força pra essa moça me fazer feliz E o destino não quis me ver como um mariz De uma flor de lixo e foi assim que eu vi A nossa mão na poeira, poeira Como uma bolsa fria de marinha No meu jardim da vida, o seu flor morreu Do pé que voltou na liga, em Margarida nasceu No meu jardim da vida, o seu flor morreu Do pé que voltou na liga, em Margarida nasceu Aleluia Deus, o fim do nosso amor Perdoa por favor, eu sei que o erro aconteceu Mas não sei o que fez, todo mundo dá de vez Mas foi que eu me dei, eu só sei que amei Que amei, que amei, que amei, que amei Será talvez que minha intenção vai dar meu coração Com toda a força pra essa moça me fazer feliz E o destino não quis me ver como um raiz De uma flor de lixo e foi assim que eu vi A nossa mão na poeira, poeira Porto na beleza fria de marinha O meu jardim da vida, o meu jardim da vida, o seu flor morreu Do pé que voltou na liga, em Margarida nasceu O meu jardim da vida, o seu flor morreu Do pé que voltou na liga, em Margarida nasceu Do pé que voltou na liga